Oi pessoal, eu tô aqui pra avisar que esse mês de dezembro vamos ter vídeos todos os dias, hoje é dia 4, vou fazer o vídeo até 4 de janeiro, pra mostrar mais ou menos pra vocês como que é a vida no Japão, porque quando eu mostro os vlogs, geralmente é mostrando passeio, compra, essas coisas, mas vou mostrar pra vocês realmente como que é a vida de uma família brasileira aqui no Japão, então vamos ficar um mês inteirinho, eu cheguei agora do serviço, tá muito frio, por isso que eu tô assim agasalhada, aqui embaixo ainda tá com a roupa da fábrica, então agora eu vou fazer comida, então vamos mostrar como que é a nossa rotina aqui no Japão. A única que chegou aqui em casa é a Má, fala oi Má, Má tá comendo batatinha, então agora eu vou fazer a comida, a Marcela tá dormindo e as outras, a Natália trabalhando e a Duda ainda na escola, então bora fazer a comida antes que o pessoal acorda. Vou colocar umas linguiçinhas aqui pra esquentar, esse aqui é bem gostoso, é de azeite, vamos ver, dá pra ver, azeite com, ai, como que fala aqui desse mapa deles aí, com angelicão, aqui ó, e eu geralmente esquento no forminho, que fica mais gostoso. Então, como eu vou fazer essas linguiçinhas, vou colocar dois pra cada um, tá bom, né, como são cinco, então vai uns dez aqui. Também eu vou deixar esse pouquinho que eu quero fazer com o macarrão, mas vai ficar bom. E também já tô esquentando aqui lentilha e vou fritar um novinho também. Acabou de apitar aqui a linguiça. Hum, tá prontinho. Já esquentei a lentilha, ovo, saladinho e arroz integral. Bora comer, ó. Olha que linda essa aqui que a gente ganhou da Kazui, uma amiga aí do canal também. E ela fez pros cachorrinhos muito fofos. Eu vou mostrar a caixa, a Duda abrindo lá a caixa, mas olha aqui o detalhe. Muito bem feito, ela que fez. E entrou certinho na angel. Também tem esse outro aqui, esse aqui vou dar pra Sarah. Nossa, de uma delicadeza, amei. Tem esses dois vestidos. E mais esse aqui, ó, eu quero dar banho nelas pra elas colocarem. Parece de bebê, né? Então eu vou dar banho, depois quando eu dar banho, também é um pra cada um. Eu dou banho e eu mostro pra vocês. Não sei se eu vou dar banho hoje ou amanhã, porque hoje, acho que hoje tá um pouco frio, vou deixar pra dar banho amanhã. Amanhã, sábado. Mas eu queria mostrar pra vocês. Agora vê lá quando abriu a caixa, que a gente ganhou mais coisas. Kazui, muito obrigado por tudo. Amei todos os presentinhos, mas o vestidinho dos cachorros. Ai, a coisa mais linda, uma delicadeza. E ficou super certinho na angel. Eu peguei esse aqui pra angel, porque achei que combinava muito com ela, o tamanho certinho. Esse eu vou dar pra Sarah. Obrigada, a Mara adorou os esmaltes. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela cartinha, pelos doces. Ah, essas roupas aqui também, muito fofas. Tá de parabéns. Ela que fez os vestidinhos, a roupinha. Amei tudo. Muito obrigada mesmo, de coração, Kazui. Beijos. Agora eu vou ter que sair pra buscar lá a Natália. Coloquei de novo, porque tá muito frio lá fora. Ela tá trabalhando, então eu vou ter que ir lá buscar agora. Vamos lá comigo. Ai, que preguiça isso. Quando tá frio, tem que sair de casa, no quentinho, pra buscar. Ela podia tirar logo a carta dela, né? Olha como fica escuro aqui, ó. Se eu apago o farol, não vê nada aqui nas ruas do Japão. Vamos lá buscar. Decoração de Natal daqui, ó. Aqui, tamo no centro. Tipo, eu moro no interior. Tamo no centro do interior. Minhas decoradas assim, ó. Um país que não comemora Natal, até que o pessoal tá se escutando. E ainda nem cheguei lá pra buscar a Natália. Mais um pouquinho a gente chega. Agora, a parte chata, eu tenho que limpar essa cozinha. Lavar a louça. Dar uma limpadinha aqui. Pra amanhã, quando acordar, tá... Tá limpa. Eu não gosto de acordar e tá tudo bagunçado. Que dá uma preguiça de fazer as coisas. Então, agora eu vou lavar aqui. Vou lavar não. Vou só colocar na máquina mesmo. E depois tomar banho. Agora já são aqui horas. Dez e três, ó. E aí, a gente tá chorando porque a gente quer entrar pra cá. Então, deixa eu começar a limpar. Já dei um jeitinho aqui na cozinha. Aqui eu deixo programado. Porque depois das onze da noite é mais barato. Então, de madrugada lava. Já limpei tudo aqui. E aqui também eu deixo o arroz programado. Então, também já tá programado pra amanhã. Então, de noite ele vai também fazer. E outra coisa que eu também deixo programado é a roupa... A máquina de lavar roupa. Então, é isso. Agora aqui já tá limpo. Vou ficar lá um pouquinho com os cachorros. E depois eu vou tomar banho. Vamos lá com os cachorros agora. Agora eu tô com os dopes. Nossa, tá brigando. Toda essa brinquedinha. Não é nem mais sossegada, mas a sala é mais sossegada. Agora ele já gosta. Fala só que é carinho. Eu quero carinho. Vai, hein. Tá? Tá, não deixa nem o link. Calma, calma. Calma. Amanhã eu vou dar banho nelas pra colocar uma perna nova. Vem, vem, vem daqui, índio. Agora, como sabe que eu coloquei esse cachorro aqui, que ele é quentinho, que elas ficam aqui brilhinhas. Só que a sala não gosta muito de brincar. Ela sabe a droga. Olha lá, ela tá te chamando, sala. Pega. Não deixa eu pegar, sabe? Dá aqui, índio. Dá pra mim, índio. Então, vou finalizar o vídeo agora. Vou editar, eu quero colocar ainda hoje pra vocês. Então, é isso. Amanhã a gente vai no correio, levar o prêmio da ganhadora. Vamos comprar o sapato da Marcela, limpar a casa. Amanhã vamos fazer um monte de coisa. Então, eu espero vocês aqui. Então, é isso. Se você gostou, não esquece de dar o seu like. E vão ficar o mês inteiro comigo. Até amanhã. Bye.